Nesta quarta-feira foi dada a largada para a Semana Nacional de Trânsito Está lá no artigo 74 do Código de Trânsito, a educação No evento que aconteceu no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite assinou o decreto que cria a primeira escola pública de trânsito do estado Uma parceria do governo gaúcho com o Detran RS Estamos criando uma estrutura para fazer todo o processo de ensinamento, de educação, de conscientização no trânsito Muito focado nas crianças e nos jovens, que são aqueles que nós queremos moldar corretamente para o futuro mas também que atuem nas suas próprias famílias como grandes apoiadores de transformação no trânsito Beber e dirigir, além de ser infração a lei, leva o cidadão ao risco de matar ou morrer Essas crianças vão lembrar o pai quando ele beber, não dirija A escola pública de trânsito terá uma sede física em Porto Alegre e irá funcionar a partir do ano que vem, quando começarem as aulas nas instituições de ensino Os funcionários dessa escola serão os nossos colaboradores que já temos no Detran uma equipe técnica muito capacitada de pedagogas para que essa escola realmente seja uma escola de vida para os gaúchos No primeiro semestre, o Rio Grande do Sul teve queda de 7% no número de mortes no trânsito com 806 casos Nos primeiros seis meses do ano passado, foram 865 mortes Mesmo com a diminuição, os índices em todo o Brasil ainda são altos Cerca de 40 mil mortes anualmente Na cerimônia, o governador recebeu uma camiseta do movimento Empatia Você no lugar do outro A iniciativa do Detran e do governo do estado irá promover, através de vídeos e campanhas publicitárias a cultura do bem no trânsito gaúcho Nós queremos que as pessoas se coloquem no lugar do outro Porque colocar-se no lugar do outro gera solidariedade, gentileza, mudança de comportamento Para tratarmos os outros como queríamos ser tratados Em última análise, um gesto de amor ao próximo O moaná O moaná O moaná O moaná Legenda Adriana Zanotto